Salve nerds galera, no vídeo de hoje um vídeo diferente, interessante sobre Ace de One Piece, tá bom? Esse vídeo foi pedido aí por vocês, tô dando aqui meus pulitos pra conseguir trazer E a gente vai falar aí sobre a Light Novel do Ace, que mostra ali o início da jornada dele como um pirata, né? E é bem interessante cara, eu confesso que eu dei uma lida aqui, eu achei bem interessante Vou trazer a primeira parte, tá bom? Que conta a história de como ele conheceu o que seria praticamente o seu melhor amigo em braço direito Masked Deuce, beleza? Ah, e lembrando que esse também é um vídeo teste, caso vocês queiram o mangá do One Piece também, tá? Então, se vocês gostarem e quiserem que eu traga o One Piece de fato como mangá, é só vocês deixarem aí nos comentários, beleza? Então, sem mais delongas, vambora pro vídeo porque a gente começa aqui com a Light Novel contando a história de um cara que ele é um náufrago, né? Alguma coisa aconteceu ali, deu errado e o cara naufragou, né? Numa ilha E aí a gente tá pensando, até aqui eu tava pensando que era o Ace, né? Que tava contando aqui a história, né? E aí essa pessoa acaba ficando ilhada É uma ilha com um mar muito, vamos dizer assim, a maré meio que puxa a pessoa pra aquela ilha, né? Então, é praticamente impossível de escapar A menos que ele consiga fazer aí uma jangada forte bastante pra conseguir burlar as ondas, né? E esse náufrago acaba encontrando uma outra pessoa nessa ilha E essa outra pessoa seria o Ace Pois é, e aqui já começa uma grande surpresa pra mim Porque, né? Eu tava achando que era o Ace que tava contando a história Mas na verdade não, fomos enganados, né? Quem está contando a história seria aquele que viria a ser chamado de Masked Duce, tá? Ele que no futuro a gente sabe que é praticamente o maior aliado do Ace, vai? E ele tá aqui, nessa ilha aliado E a gente vê o ponto de vista dele nessa história aqui, de origem do Ace Pois é E aí os dois acabam, depois de uma breve conversa ali Acabam topando se ajudar pra fazer uma embarcação e meter o pé, né? E é aqui onde o Ace dá o apelido de Masked Duce Para o nosso querido personagem aqui, né? Nosso personagem aqui, primeira pessoa E aí a gente vê que ele não lida muito bem com isso, né? E ele usa inclusive essa máscara pra esconder sua identidade, né? Porque pode ser que dê problema A gente também descobre aí que o Masked Duce, ele saiu da sua terra natal Porque ele basicamente era um bosta, né? Ele era ridicularizado pela família e também por outras crianças Nem o pai dele botava fé nele Então, tipo, o cara não tinha futuro, tá ligado? Onde ele morava E aí ele decidiu se lançar ao mar Em busca de aventura, né? Parece que eu tô falando aqui do Falcão do Mar, do Xirra Enfim, né? E aí, cara Ele acabou pegando aí essa máscara Pra tentar esconder sua identidade, né? Cobrir suas vergonhas Só que, né? É, você cobriu a máscara Mas não cobriu muito bem o casco do barco, né? Pois é Deu ruim, deu ruim, deu ruim E o Ace foi mais ou menos por aí, né? Logo depois aí Depois de um tempinho que ele se lançou ao mar O cara vai piquilhado O Rufo foi mais longe, hein? Vou te falar que o Rufo foi bem mais longe, hein? Fala nada não Ok Enfim Acontece que Durante esse processo aí Que eles estão averiguando, né? Um jeito aí de fazer um barco interessante Vai sobreviver as correntezas flotes da ilha Eles acabam conversando, né? E nessa conversa Cara, eles acabam aí descobrindo Que eles têm muito em comum, né? A família deles meio que tem um problema, né? Só que O Vilce Ele questiona O Ace Achando que a família do Ace Não é tão ruim Quanto a dele Né? Do próprio Vilce E aí ele acaba mencionando Já pensou, cara? Se você fosse filho, por exemplo Do Gold Roger Né? E Pois é Então, cara Ele é Do nada O cara jogou o verde Assim, tipo Magnífico, tá ligado? Descobriu-se Que O Ace Na verdade É filho de Gold Roger, né? Que ainda aqui não era Goldie Roger, né? Enfim E acontece que, cara Isso mexeu com a cabeça do Vilce E ele ficou bolado Ele Agiu O maior preconceito possível Que agora Ele descobriu que o Ace Era filho Do Gold Roger Ele simplesmente Virou as costas Ó Acabou Não quero montar barco Contigo não Fica longe de mim Você é problema Meteu o pé, né? E aí a gente vê Basicamente no decorrer da história É ele se virando nos 30 Procurando água Comida Enfim E ele Não se dá muito bem não Ele até consegue sobreviver ali Por um tempinho Mas realmente ele precisava Dar um jeito de Criar um barco Pra meter o pé, né? Mas ele acaba Já Vai Fraco Sem forças Querendo ver como é que Pelo menos o Ace Tá se saindo bem, né? Se ele tá conseguindo fazer ali Alguma coisa Alguma jangada e tal E o Ace Ele tá Comendo uma fruta Pois é Ele acabou de comer ali Uma fruta E o cara ficou Opa, peraí Ele achou Uma comida aqui interessante Ah, né? E aí ele tenta pegar A comida do Ace Só que não dá muito certo O Ace basicamente Pega ali Ele usa um pedaço de pau Pra tentar atacar o Ace E pega ali Um pedaço de pau Ah, valeu, obrigado Isso aqui vai ajudar aqui A montar o barco Muito obrigado Filha da mãe Bom E aí o Ace Sem forças Com fome Fraco Cansado Acaba desistindo De lutar Pela fruta Mas o Ace Oferece um pedaço Da fruta Toma aí, cara Pode pegar, né? E o Ace Vê nessa hora Vislumbra Nessa hora Que o Ace Apesar de ter o Vai O sangue De Gold Roger Correndo em suas veias Ele não é um cara ruim Vai Ele não é um cara Tão mal assim E inclusive Ele é até uma boa pessoa Como a gente vê aí No decorrer da história E, cara O Deuce Acaba ganhando Acaba Tendo um respeito Muito grande Pelo Ace E esse respeito Só aumenta Logo na sequência Porque Enquanto o Deuce Começa a comer ali A fruta Com a maior felicidade Do mundo A gente vê que o Ace Começa a pegar Fogo É Então Campeão Acontece que A fruta que o Ace Comeu Era uma Akuma No Mi Cara Essa parte aqui É bem interessante Porque Se o Deuce Conseguisse pegar Essa fruta Do Ace Provavelmente Ele teria os poderes Da Akuma No Mi E provavelmente Quem sairia da ilha Era ele E não o Ace Provavelmente Ele até mataria o Ace Imagina, cara O cara Simplesmente ia Sair Do outro lado da ilha Ia chegar lá em terra firme Falando Eu matei o filho Do Gold Roger Olha como é que a história Poderia ter se enrolado aqui É bagulho doido Só que A Akuma no Mi Tem uma regrinha Tem um monte de regrinha Na verdade Mas Uma regra Principal da fruta Em si É que O primeiro que morde ela Ganha os poderes Como o Ace Já estava Comendo A parte da fruta Quando O Deuce Viu Viu O Ace Então Acontece que O Ace Ficou com o Poder da fruta E não O Deuce Foi por um Um mero detalhe Vai Um mero detalhe Foi um bagulho doido Ah é Também tem a possibilidade Do 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 Ace Ter oferecido a fruta Antes de morder Também Pro Deuce Se ele tivesse chegado Um pouco mais cedo Mas enfim Acabou que não deu É Cara Bem interessante Essa parte Eu adorei Essa parte E aí O Ace Começa a usar Ali O poder de fogo Vê que ele consegue Ele tenta ver Se ele realmente Está com Ele não acredita Na hora Que ele está Com o poder De Makumonomi Mas ele pensa Pô peraí Quer dizer Então que eu não posso Nadar Ele vai lá E se joga no mar É um idiota É um idiota É Ad Arrombado Esse nome dele Cara O nome dele Tem Ace Com Ad Arrombado Não é possível Sorte que o Deuce Estava lá Para ajudar ele E aí Eles acabam Fazendo um treinamento Ali Onde o Ace Acaba aprendendo mais Sobre seus poderes E isso dá Algumas ideias Interessantes Eles acabam Criando uma embarcação Para poder fugir Dessa ilha E essa embarcação Tem uma peculiaridade Em relação aos outros É um barco pequeno Légeira Mas razoavelmente Pequeno Porém Ele tem uma Vamos dizer assim Um escapamento Aonde o Ace fica Que liga ali A traseira do barco Até onde o Ace Ficaria De pé Ele consegue Propelar chamas Por esse canal Pelo barco Que joga O barco Para frente Então é meio Que o Ace Funciona como Um jato Vamos dizer assim Um motor a jato Para a embarcação E é claro Com uma embarcação Foda dessa Inclusive É aquela embarcação Que a gente vê o Ace Usando no anime Que a gente chama De Strike Ele acaba conseguindo Sair da ilha Junto com o Dils E aqui É onde Começa A projeção Dos piratas Space Já que nós temos Agora O capitão Que seria o Ace E o Dils Que cara Depois desse evento O Dils Nossa Acabou o preconceito Só tem admiração Pelo Ace Ele vai Ele vai querer Seguir esse cara Até o inferno Tá ligado E uma coisa interessante É que ele vai escrevendo Ele vai escrevendo Sobre a história Do Ace Ele decide Que ele vai escrever Ali um livro Onde ele vai contando Tudo que vai acontecendo Nas aventuras Ali dos dois É bem interessante Ver isso aqui Então É assim que começa A origem dos piratas Space Né Esse aqui é a parte 1 Beleza Eu vou trazer Mais Se não me engano Acho que tem Três partes Eu acho Dessa história E eu vou fazer Miki dividido Tá bom De pouquinho em pouquinho Então espero que vocês tenham gostado Comentem aí Os comentários são de vocês Se inscrevam e compartilhem Deem uma moral no Padrim Fale comigo lá no Discord Vale ô Nerds Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON